A tecnologia vem trazendo inúmeras vantagens para o aumento de produtividade e redução de custos, seja no plantio ou na colheita. E agora a TrackBell traz até você um novo conceito de modernidade e produtividade na operação do bagaço de cana. Conheça o BM430 da Prino. Inovação tecnológica. Robustez que traz segurança nas operações. Aumento na produtividade. pela agilidade do equipamento, pelo baixo consumo de combustível por tonelada e pela maior compactação do bagaço. Baixa emissão de poluente, maior segurança e conforto do operador. Tudo isso com a melhor pós-venda do país, o Grupo TrackBell. BM-430, tecnologia que traz confiança e produtividade na compactação do bagaço de cana.